O meu amor é um marinheiro Ninguém os pode amarrar Quando chega a minha meira Todo o meu sangue é um rio Onde o meu amor aporta O meu coração abriu O amor disse que eu tinha Na boca um gosto a saudade E os cabelos onde nascem Os ventos e a liberdade O meu amor é um marinheiro Quando chega a minha meira Acende um caralho na boca E canta desta maneira Eu vivo lá longe, longe Onde passam os navios Mas um dia hei de voltar Às águas dos nossos rios Hei de passar as cidades Como o vento nas areias E abrir todas as janelas E abrir todas as cabelhas Meu amor é um marinheiro E mara no alto mar O coração que nasceu É o livro Não se pode acorrentar Não se pode acorrentar Altyazálida